Ok, everybody. How are you? Fine? Well, keep learning. Vamos nos manter aprendendo. Keep learning. In the page, a hundred. In the page, a hundred. Number one. Draw in white. Você vai desenhar e escrever o animal que aparecer aí, ok? Aqui, ó. Você continua. Cadê? Pegar o lápis. De blue pencil, ó. Quem mais um é esse? Jellyfish. Jellyfish. Água viva. Jellyfish. And little bee. Dolphin. Dolphin. Golfinho. Dolphin. Dolphin. Jellyfish and dolphin. Number one. Number two. Read and write. Agora você vai ler e escrever. Qual animal, that way, this animal has to cause garras. Lobster. Lobster. Lobster, né? Lobster. Lobster. Aqui é um bem o si, viu, gente? Lobster. O animal tem uma bolsa que guarda os bebês. O animal tem uma bolsa que guarda os bebês. Se Espere. See horse. See horse. Se, hos. Cavalo, marinho. Se, hos. Se, hos. Cinco braços. Está fechado. Estrela do mar. Está fechado. Este animal tem uma carapaça. Toto. Toto. In the page 101, in the page 101, unscribe the letters and letters, number three. Desembaralhe as letras e marque. Little a. Seal. S-E-A-L. Violet line. Minha roxa. Seal. Foca. Little b. W-H-A-E-L. Baleia. Baleia. Whale. Whale. Baleia. Yellow line. Little c. Shroop. S-H-R-I-M-P. Shroop. Pinky line. P-E-N-G-U-I-N. P-E-N-J-U-I-N. Blue line. Number four. Complete descents. Live. Huts. Swims. H-A-S. Little a. The shark swims in the ocean. The shark swims in the ocean. O tubarão nada no oceano. Little bee. Sears live in cold places. Sears live in cold places. As baleias vivem nos lugares frios. The octopus has black ink. The octopus has black ink. O polvo tem tinta negra. Little bee. Don't touch the jellyfish. It hurts. Don't touch the jellyfish. It hurts. Não toque na água viva. Ela queima. In the page. A hundred two. H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H. Você vai olhar e marcar. Little bee. O que esse menino está fazendo aí? What he is doing? Brush his teeth. Escovando os dentes. Little bee. The children. What are they doing? What are they doing? O que é que eles estão fazendo? Play with friends. Jogando com amigos. Ok? Play with friends. Let us see. What is she doing? What is she doing? O que é que ela está fazendo? Make their bed or do homework? Make their bed. Fazendo a cama. O que é que ela está fazendo? O que é que ela está fazendo? Take a shower or go to school? Go to school. Número 6. Answer the questions in your notebook. Você vai responder as questões em seu caderno. Tem um texto aí, ó. Oi, meu nome é Belri. Oi, meu nome é Belri. Eu acordo às 6 horas da manhã, escovo meus dentes e pinte o meu cabelo. Escovo meu cabelo. Eu tomo café da manhã às 7 horas e vou para a escola. Depois da escola, eu jogo com meus amigos. Depois da escola, eu jogo com meus amigos, às 8 horas da noite, eu tomo meu banho, tomo banho e vou para a cama antes das 9 horas da noite, ok? Então, baseado nessa apresentação de Belri, ó. Oi, meu nome é Belri. Eu acordo às 6 horas da manhã, pinte o meu cabelo e pinte o meu cabelo. Eu tomo banho às 7 horas da manhã e vou para a escola. Depois da escola, eu jogo com meus amigos às 8 horas da manhã. Eu tomo um banho e vou para a cama antes das 9 horas da manhã. Little way, does Belri wake up at 8 p.m.? Belri acorda às 8 da manhã? No, he doesn't. No. He. Does. Does. Does Belri have breakfast at 7 a.m.? Ele tem café, ele toma café da manhã às 7 horas? Yes. Yes, he does. Yes. Yes. Does Belri play with his friends before school? Ele joga com os amigos dele antes da escola? Não, né, gente? Before? No. After, ó. After school. No. No. He doesn't. He doesn't. He porque é ele. He. Doesn't. Little G. Does Belri go to bed after 9 p.m.? No. Ele não vai depois das 9 horas. Ele vai antes das 9, para a cama. No. He doesn't. Esse doesn't aí, gente, poderia ser do not. Ok? Esse doesn't também poderia ser do not. He doesn't. Ou do not, não. Das not, que é he. Certo? Das not. Se for com he, she, it. Se for com I, you, they, and we, vai ser do not. Não esqueça. Negativa. No. He doesn't. Does not. E afirmativa. Yes. He does. He does. He does. Não tem not. Se for afirmativa, não tem um not. Tá vendo? Se for afirmativa. Se for negativa, tem um not. And the page. A hundred free. A hundred free. Cento e três. Número seven. Número seven.